Saindo aqui de Natal A João Pessoa é fácil, é só pegar 101 direto Não tem errada, vai cair dentro de João Pessoa Olha aí, reto toda vida Só em Parnamirim ali na frente, que tem uma rotatória Se você errar, você vai pra Fortaleza Só isso, o resto é 187 quilômetros Vai bater dentro de João Pessoa, só direto 101 Quando chegar lá na frente, na rotatória, eu mostro pra vocês A galera aqui, ó É aqui que é o Ambuganga Pra você ir pra continuar na 101 Você sobe esse viaduto Aqui é Parnamirim Acabei de sair de Natal Caraca, vem um carrão da porra atrás Um áudio azul Olha, carro lindo, um TT Peço com a BMW aqui, eu ia chamar ele Ó, aqui, ó Mantenha-se à direita Se você for passar direto daqui, você vai pra Fortaleza Ó Aqui, à direita Mantenha à direita Ó Se você passar direto pra lá, ó Pra Fortaleza Aí pra Piauí Mossoró Aqui você tá retornando pra voltar pra 101 Passa por Vato de Viaduto, né Lógico Pronto, aqui você Pronto, aqui você retornou pra 101 Aqui só seguir direto Vai cair dentro de João Pessoa Passando aqui em Parnamirim No centro Mais pela BR Aqui a fecha do Boia Aí, ó Aristófeso Fernandes O local onde acontece a fecha do Boia É, eu tô vendo que no próximo vídeo Eu vou fazer O vídeo de 70 mil quilômetros Dessa XRF Aí, ó Fecha do Boia aqui, ó Próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo de 70 mil quilômetros Da 190 XRF Que tá Com essa aí da João Pessoa Devo atingir os 70 mil Passar, né Vai passar A gasolina tá 6,85 Aqui em Parnamirim Vamos ver como é que vai tá João Pessoa Quanto vai tá Acabei de passar em Mamanguape Não filmei Porque tava chovendo muito Tive que parar em Mamanguape Posto de gasolina E tava chovendo pra caramba A minha case não é de água Pra roságua Ela tá furada Aí eu tive que esperar Acho que eu vou passar Km 49-101 É o limite de município, ó Santa Rita, Rio Tinta Entrei no município de Santa Rita Aperta, bem perto Deu uma paradinha aqui no No posto atlântico aqui Tô aqui em Santa Rita Olha o João Pessoa lá Tá chovendo Tudo chovendo Tô esperando passar a chuva Olha a bichinha aí, ó 590 Tudo suja Olha como ela tá Toda sujinha Passou de 70 mil Aí, ó Tudo chuvoso Muita chuta Tem que esperar a chuva passar Olha o caminhão dela ali alto É de Natal Tá tudo fechado Tá filmando, viu Tá uma carreta, né Aí, ó Olha o frentista Olha o cabelo dela É, Flávio Dá um salve aí Tá filmando Dá um salve aí Uhul Uhul E o cabelo dessa menina aí O cabelo dela É Vou abastecer aqui Valeu, pessoal Olha, olha que a vinda ali, ó Tô embaixo do viaduto Embaixo do viaduto Aqui Embaixo do viaduto Embaixo do viaduto Pé não a chuva passar Aqui a bichinha Tá vendo o ônibus aí, ó Fizendo pra caramba Fizendo, hein Olha a Flávio aí, ó Tá aguardando a chuva passar Olha, a chuva ganhada Como é que a gente vai chegar lá? Cheguei Cheguei aqui na Tóquio Kawasaki Olha só aqui, ó Kawasaki E tome chuva Chuva A bichinha como é que ficou, ó Toda suja, hein E eu vou voltar agora de barra de chuva Kawasaki Ó, tem essa ninjinha aqui Ninjinha aqui, bonitinha essa ninja Essa aqui é 29.500 2020 37.000 km 37.000 km Ah, a irmã tá aí, né Pô, eu vou ter que voltar de baixo de chuva Ó, aqui na oficina Aqui Eu vim aqui Pegar um documento E entregar as peças É meu, pô É meu, pô Caraca Mas Negócio Via moto aqui Vou voltar pra casa agora De barra de chuva Porra Guardar aqui as coisas Aí galera, valeu Deixa aquele like Se inscreva E curta Beleza? Ui